A Polícia Civil de José Bonifácio vai investigar o que pode ter provocado o acidente que terminou com a morte de dois homens nesse fim de semana. Uma das vítimas do acidente continua internada no Hospital de Base de Rio Preto, onde está a repórter Carla Esquizato, que conversa ao vivo com a gente. Carla, bom dia pra você. Qual é o estado de saúde do rapaz? Bom dia a você, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital de Base, uma das vítimas desse acidente é o José Diego Pereira dos Santos. Está internado na UTI aqui do hospital. Não tem previsão de ter alta. Ele já passou por uma cirurgia porque teve afundamento de crânio. Essa vítima, ele era passageiro de um mototaxista que se envolveu nesse acidente. Acidente que foi registrado na noite de sábado em José Bonifácio, envolvendo cinco motos. A gente tem uma foto que mostra exatamente como ficaram essas motos. De acordo com a polícia, um motociclista seguia por uma avenida da cidade quando teria batido na moto de um mototaxista. Outras motos que estavam junto com esse motociclista também se envolveram neste acidente. O motociclista e o mototaxista foram socorridos, mas não resistiram. O passageiro do mototaxista é quem sofreu um ferimento mais grave e é esse que está internado aqui no hospital. Outras cinco pessoas também ficaram feridas, foram socorridas, medicadas e liberadas. Agora, Casa Grande, a polícia vai investigar se os envolvidos nesse acidente estavam acima da velocidade permitida e se estariam também participando de um racha, viu? É importante sempre destacar isso, pessoal, porque a polícia consegue depois, com as informações que ela corre no local, com os detalhes de testemunhas e como a forma como as motos ficaram, consegue montar um quebra-cabeça. É essa perícia que faz todos os detalhes e depois tem as informações que comprova isso que a Carla Esquizato falou pra gente. Cara, qualquer novidade, você atualiza pra gente aqui no SBT Interior. Obrigado e bom dia pra você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.